Olá pessoal, estou no meu vídeo com vocês e hoje eu vou jogar Pou! Olá galerinha, tudo bem com vocês? Pou no canal mais uma vez, olha o totô do Pou... Tem olho, tem vida! Eita, vou limpar o bichinho com o olho e tudo! Nossa, estamos de volta com o Pou no canal galerinha, Pou é sucesso, é sucesso no canal, a turma gosta muito... Olha, não limpou não Ju, olha aqui! Vamos deixar ele aí! Eu tenho dó do bichinho! Ela foi demais! Eu tenho dó! O Pou tá com sono, tá gordo, gorda, não sei... Não, tá não! Tá não? Não! Dá coisas saudáveis! É, mas para o café da manhã o que ela pode comer? Cereal? Panquecas? Waffles! Cereal, cereal... Tá bom, cereal é só da verdinha! Cereais de frutas! É... E sobremesa já vou deixar com o prédio para o Jean Patela! É uma fruta! É... Uma maçã... Manga, o manga é muito saudável! Que bom! Gostoso! Melancia... Abacaxi! Eu amo abacaxi também! Abacaxi? É... Agora você começou a gostar do abacaxi agora na verdade né filha? Ela não gostava do abacaxi gente! Ela começou a gostar do abacaxi agora! E eu sempre amei o abacaxi! É uma das minhas frutas preferidas! É... Adoro! É muito saudável! Né filha? Sim! Muito bom! Vou... A gente tava dando os frutas pra eles! Vou dar o café da manhã! Paquacas! E um pouco de cereal que saudável! Eu não quero! Ah não é cereal! É isso aqui! Isso aqui é né? Eu não quero! Já tá cheio já! Agora ela tá gorda! Não mãe! A dona Paul! Não fala assim de gordela! Coitadinha! Coitadinha! Ué! Aí! Tá melhorando! É... Menino! Vamos dar uma... Uma poção... Dele ficar animadinho! Bonitinho! Bonitinho! Vamos lá! Galerinha vá deixando aí o seu... Like! Você que já é inscrito deixa o seu like! Você também pode convidar os amigos pra se inscrever no canal! Né filha? Pode compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais! Né? É! E a galerinha que tá assistindo esse vídeo pela primeira vez! Corre aí! Não perde tempo! Se inscreve! Tá bom? Vamos lá! Vai ser demais! Vai mesmo! Se Ramster hoje tá com tudo! Ó lá! Tá com energia só! Vai Ramster! Ui! Ai! Ô Ram! Mãe! Não é pra falar assim! Aí! Ô ele entrenou! Ô tá no difícil! Ai! Tocou quatro vezes! É! Foi falta! Pula! Pula! Eita! Olha! Ele não... Ele não... Ele vai em todas! Eu pulo devagar! Eu... Olha! Eu vou jogar devagarzinho! Vai pulando! Ah! Eu tentei jogar devagarzinho! É! É! Mas não dá não! Ixi! Pula! Pula! Pega leve! Pega leve! Pega leve! Não é Ramster! Pega leve! Pega leve! Pega leve! Pega leve! E... Não vai ganhar! Você não vai ganhar! Não! Ixi! Ai! 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 Aê! Boa! Eita! Mentira! Você ganhou de virada? Não! Falta mais um! Falta mais um! Deu um bugado! Ah! Meu Deus! Bugou? É! Que isso? Mentira! Mas agora você tem que chegar até o onze! Ah! Aí, ó! Chegou Continua Chegou até 12 Porque se você chegar a 10 E ele chegar a 10 também E se você conseguir chegar a 11 Ou 11 Aí você ganha Vamos jogar mais uma só E depois vamos escolher outro game Ui, o que é isso? Ah, Hamster Você já ganha todas Não, quer dizer uma Agora menos dá pra eu ganhar uma vez Falta Nossa, ele tá de zero Sai daqui Falta pra ele Falta Ele tocou na bola 4 vezes Não Ai, mentira Parece que não 5 a 0 Vai virar, eu acho Ou não O que é isso? Algumas vezes 4 a 0 Oxe, Hamster Coitado da... O Hamster não tem nem pena de o dono dele perder Olha lá, falta 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 Ele tá a 9 e eu tocou a 5 Eita, é Será que vai bugar agora de novo até o 11? Ui Ah, agora foi até o 10 mesmo Não entendi Skate Hoje não tivemos sorte pra vencer o Hamster Gente Mas você vai jogar o jogo do skate Vou, vou jogar Hoje eu ganho Hoje eu vou ver se eu consigo chegar longe No skate Eita Boa Nossa, eu fui elogiar Eu fui elogiar Vai, começa a ser rápido Eu quero que... Eu gosto mais de quando fica mais rápido Eu fico olhando pro ponto, mãe Mas aí quando fica bastante rápido Eu olhando no ponto Eu acerto mesmo assim É, né? É É que vai ficando muito rápido Vai acelerando, né? É Boa Oi Nossa 273 A sua pontuação A última Quase Na ponta da rodinha Gente, parece que a rodinha não se mexe, gente E não mexe E a rodinha tem um buraquinho É que é muito miudinha, né? Pra enxergar E eu não consigo enxergar Foca, Dil, senão você vai coisar Pra perder É só olhar pro... Pro pra baixo Que se acerta Bastante Nossa, como tá rápido, gente Vai Nossa Mentira Mentira É que isso, Dil? Nossa, 580 Bom, 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 bom Deixa eu tentar Deixa eu tentar Deixa eu tentar Deixa eu ver Vai Vai Pô Que isso É, faz a minha ideia, mãe Que isso Pula Não, mãe Não é aqui? Você pula Depois dá um tempinho e pula Então Assim, ó Isso Ah, tá Eu tava indo muito seguida, né? Pula e vai Não Foi, deu certo Mas agora não, né? Assim, deixa eu te mostrar O pulo É assim, ó Peraí É assim, mãe? Uhum Eu tentei Eu fiz assim Depois Mas não deu certo Sim Vamos lá Ai Vamos, vamos jogar Vamos Vamos a nossa saideira Eu vou escolher esse pãozinho aqui Esse aí é o coelho Eu vou Eu vou escolher esse aqui Você gosta desse aí? É Tem que mexer o celular Eu gosto Foi uma ótima ideia de pôr o pão caindo Ele caindo Ou não uma pedra Diferente, né? É Mas cada vez que você fica pra baixo Acabar caindo Eita Ganhou um reloginho, não foi? É Eita Vai, 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 vai É porque vai engolindo, gente Olha só Eita 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 Vai, vai, vai Tá certo, Ju Eita Vamos outra Esse é outro Esse aqui do pão cantando Esse aqui Esse aí Esse é fácil demais Ah, isso aí eu não lembro Esse aqui O pão tá aqui Fazendo Deixa eu ver Gente, vocês perceberam, né? Eu sei Tá aqui Tá bem fácil Só tem de dois? Não Vai, é certo? Não aumenta os copinhos, não? Não Aumenta sim Não aumenta, né? Então aí quando aumenta aí fica complicado Eu já sei 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 Eu estava em pé Naquele outro Eu já sei Hum, tá aqui Vou ficar de olho Este Acho que é É Boa Eu iria acertar Ali Acho que é esse Ah Não era esse Tem hora que embaralha, né filha Deixa a gente um pouco confuso Aqui Eita Aí Aí É muito bom jogar fogo, gente É muito legal É muito bem Cadê os copinhos? Você falou que aumentava os copinhos? É Só que é mais pra frente Quando não perde? É Eita Acho que é o outro Era o outro Era o outro Nessa vez eu iria acertar, gente É Certinho Mas é isso, galerinha Nosso vídeo de hoje Vai ser daí Essa fofura Que é o pó Olha que Guit, 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 guit E quem não é inscrito Se inscreve Se inscreve, né filha Segue a gente também lá no Instagram Arroba de Lica Cristina e Guedes Tá bom? Então gente, eu se espero Até o próximo vídeo Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau